Ricardo Douglas Evaristo, de 46 anos, é pedreiro e pai de quatro filhos, com idades de 17, 9, 7 e 3 anos. Em março deste ano, estava a caminho do trabalho com a esposa, quando sofreu um acidente na avenida Lúdio Coelho, com a Conde de Boa Vista. O caminhão fez a conversão errada. Pegou a gente. Para mim, meu esposo tentou acompanhar, mas não conseguiu, entrou debaixo da roda. Maiara foi arremessada da moto antes da colisão e sofreu algumas lesões. Eu caí antes, porque antes dele ver que ia tentar acompanhar a moto, ele pegou e me deu, peguei e caí. Ele me empurrou para eu cair, para eu não ir para a roda do caminhão, porque senão a roda ia passar na minha cabeça. Camille, a filha mais velha do casal, estava em casa cuidando dos irmãos e da filha de sete meses, quando recebeu a notícia do acidente. Eu fiquei com a minha irmãzinha, porque senão ela estaria junto no acidente. Ricardo sofreu politraumatismo, ficou em coma por oito dias e mais de um mês internado. As funções renais foram comprometidas e, por conta das sequelas, voltou a ser internado. A família está enfrentando dificuldades financeiras. Está difícil, porque nós temos que ficar se dobrando para ficar com ele, a gente também não está trabalhando, não tem renda nenhuma. Estou recebendo ajuda da mulher da igreja e está difícil, está difícil porque eu não posso trabalhar, tenho que ficar com ele, tem criança pequena, está difícil a situação nossa. Se as pessoas quiserem te ajudar, hoje, o que é mais urgente? Alimentação para as crianças, fralda, leite para neném. Alimentação para as crianças, fralda, leite para as crianças, fralda, leite para as crianças, fralda, leite para as crianças. A